Eita, tá chegando aí a estrutura aqui, ó Os brinquedos que podiam ter as crianças aqui, ó Com cima de dentro Passei domingo, hein Vai ter palhaço, vai ter Brinquedo de graça aí, ó Deu muita alegria A carreta tá chegando com os equipamentos Próximo domingo, dia 20, acho que é 21, domingo Vai 19 Vai, tem aqui no centro, aqui, ó Valeu E aí